Olá pessoal, tudo bem com você? Olha onde eu estou hoje, olha que beleza, um mar aqui na praia da Cal, na praia de Torres, no Rio Grande do Sul, aqui é onde eu resido, esse é um local maravilhoso, hoje está um sol muito gostoso, então a praia está deserta praticamente, tem nós dois aqui, os pescadores que estão fazendo a sua pesca aí nos morros, depois a gente mostra um pouquinho eles para vocês. E aqui nesse local aqui, a gente muitas vezes, eu e meu esposo fizemos nossas reflexões, meditações, que nós criamos, nós estávamos aqui conversando, quantas vezes nós criamos a nossa realidade caminhando por esses locais, respirando esse ar aqui, vendo essas paisagens encantadoras que tem aqui nessa praia, porque ela não é só praia de mar e areia, ela é um local que tem essas pedras, esses penhascos maravilhosos aqui e faz automaticamente a gente sentir muita gratidão, gratidão pela vida, por tudo, faz a gente querer realmente renovar-se, é convidativa a natureza, a água, o sol, a paisagem e como eu falei, nós criamos muitas vezes aqui, visualizamos o que a gente está vivendo hoje, estamos criando o que vamos viver com certeza no futuro mais próximo, então eu queria dizer pra você assim, quando você se sente triste, não se sente legal, está com dificuldades, está com problemas, pensa que não é só você que está assim, todas as pessoas têm seus desafios, todos nós temos, mas a gente tem que focar sempre na capacidade interior que nós temos, na conexão com o divino que existe dentro de cada um, todas as pessoas têm isso e no momento que você vai pra uma natureza, ou simplesmente para de pensar às vezes tanto no seu problema, dá uma volta, às vezes a pessoa quer uma solução, uma solução, resolve agora, às vezes você precisa sair um pouquinho de foco, respirar um pouco, ver uma paisagem, ou no seu quintal mesmo, ver uma, mexer na terra, nas flores, né, e aí você faz a sua conexão da sua natureza divina interior com a natureza da vida, com o cosmos, com tudo que existe, e nesse momento é o momento que você distrai e é o momento também que você cria o novo, que você começa a ver as ideias começam a surgir, você depois se renova na sua energia e tudo volta a fluir, sempre tem solução pra tudo, então acredita em você, acredita na vida, não desanima, vai de novo, busca uma natureza aí pra você se renovar, porque vale a pena, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da paisagem, tá bom? Não esquece, curta esse vídeo, se você gostou, deixa o seu comentário, se você gostou de me ver aqui nessa paisagem, tá bom? E não tá inscrito no canal como assim, se inscreve já aí, tá bom? Me acompanha sempre, um beijo grande a vocês e fica aí com umas imagens dessa natureza linda. E aí